Prejudicado, cobre, preso, perdeu parente, pertence, perdeu parceiro, passa tempo pela perita passageiro, privilegiado, portado, parafal preto, profissional, partido P1 e A2. Vai, profissional, partido P1, profissional, partido P1, profissional, partido P1, sabe como é que nós vamos mandar espetacular? Logo mais a doce pra vocês, partido P1, rapaziada, é uma insinuação, chapaquente, várias palavras, Prejudicado, cobre, preso, perdeu parente, pertence, perdeu parceiro, passa tempo pela perita passageiro, privilegiado, portado, parafal preto, profissional, partido P1 e A2. Vai, profissional, partido P1, profissional, partido P1, profissional, partido P1, profissional, partido P1, sabe como é que nós vamos mandar espetacular? Logo mais a doce pra vocês, partido P1, rapaziada, é uma insinuação, chapaquente, várias palavras, E aí E aí E aí E aí